Viemos para a praia Aqui em Miami Beach Aqui de noite é badaladíssimo Badaladíssimo Estacionamos lá E a gente andando para cá Para a praia Vou mostrar para vocês E aí princesa, que cara é essa? Eu estava com sono Mas você e as minhas Ainda estava com sono Mas logo se lembrou Quando um bico aqui Os animais estão acordando Vamos primeiro conhecer o estado